Quando esta igreja começa a dar glória Vai acontecer coisas misteriosas Algo diferente vai haver aqui O chão vai tremer aqui neste lugar Com certeza Deus vai derramar A unção e muitos vão poder sentir Igual a palmas filas naquela prisão Se a igreja ficar em adoração Vai haver aqui também um terremoto Com certeza Deus vai operar Pode até morto ressuscitar Eita Deus maravilhoso Amados queridos do Senhor Jesus A paz do Senhor Deus abençoe sua vida Que as ricas bênçãos dos céus Recaiam sobre você e sua família Que Deus lhe dê uma semana cheia de bênçãos Pastora Joselete, a paz do Senhor A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor, povo de Deus Família, pão da vida Segunda, né pastor? Começo de semana, abençoadíssimo Exatamente Abençoado E ontem nós sentimos verdadeiramente A essência, né pastor? E culto de Santa Ceia abençoado Culto lindo Uma festa assim linda Foi tremendo Um banquete que Jesus preparou Para todos nós, né? Da família pão da vida Uma segunda-feira abençoada Na mão daquele que tudo pode Se você entregou Espera tão somente Porque ele permanece no controle Da minha vida e da sua vida Bom dia Bom dia, povo de Deus Nós queremos trazer uma mensagem Para o seu coração E é uma mensagem O que é mais importante Na vida do crente? Mais importante na vida do crente São instruções de Deus São direções do Espírito Santo Direção da palavra de Deus Que vem nos trazer paz ao coração E nos trazer acima de tudo Comunhão com o Espírito Santo E é sobre isso que a gente vai falar Falar sobre coisas que Desagradam a Deus Coisas que às vezes as pessoas fazem E muitos fazem sem nem sentir Que é por exemplo a pessoa mentir Pessoa usar de falsidade E isso traz tristeza ao coração de Deus Porque Jesus Cristo disse Eu sou o caminho, sua verdade, sua vida E ninguém vem ao Pai A não ser por mim Então hoje nós vamos falar um pouco Sobre tudo isso Porque isso vai ajudar Na edificação espiritual Porque amados de Deus A falsidade é um pecado E é por isso Que essa atitude é reprovável Aos olhos de Deus Deus, Ele ama as pessoas Que são verdadeiras As pessoas que mesmo que Tenham que pagar preço Mas dizem a verdade São sinceras No livro de Gênesis Começa o primeiro ato de falsidade E logo em seguida Toda a humanidade é corrompida por ela Satanás mente a Eva Usando o falso testemunho contra Deus Distorcendo as suas palavras A falsidade está sempre ligada à mentira E o pai da mentira é o diabo Por isso é muito importante pararmos Antes de dizermos ou fazermos Alguma coisa falsa contra alguém Em Êxodo no capítulo 20 Versículo 16 Diz que o falso testemunho Desagrada a Deus E faz Deus olhar para nós Com um olhar de tristeza Porque nós somos a imagem E a semelhança de Deus Veja Provérbios 6 De 19 Provérbios 6 De 16 a 19 Há seis coisas que o Senhor detesta Sim, há sete que Ele abomina Olhos altivos Língua mentirosa E mão que derramam sangue inocente Coração que maquina projetos iníquos Pés que se apressam a correr para o mal Testemunha falsa Que profere mentiras E o que semeia contenda entre irmãos Está vendo? Semear contenda entre irmãos Aleluia Além de Abandonar a mentira e a falsidade Nós vemos que temos que nos converter E não falar nada daquilo Que vai trazer dissabor para os nossos irmãos Quem semeia contenda entre irmãos Quer dizer, faz confusão entre um e outro Está trabalhando para o diabo E não para Deus E nesse coração não pode habitar o coração de Deus Claro que não Não se associar com homens falsos Veja o que diz o Salmo 26 No versículo 4 Não me tenho assentado com homens falsos Nem associo com dissimuladores Afasta-se do caminho Afastar-se do caminho da falsidade Está escrito no Salmo 119 Versículo 29 Aleluia Até aqui amor Afasta-se do caminho Desvie-se de mim E desvie-se de mim o caminho da falsidade E ensina-me bem-guidade a tua lei A palavra de Deus está dizendo que Nós pedimos a Deus para Ele nos ensinar o caminho Para se desviar da falsidade Nós como crentes temos que detestar Todo o caminho de falsidade Veja o que diz o Salmo 119, 104 Pelos teus preceitos Alcanço o entendimento Pelo que aborreço toda vereda De falsidade Amados, a falsidade destrói a própria pessoa Que é falsa Corrompe o seu relacionamento com Deus E com os outros Ela faz com que a pessoa Perca a credibilidade e a confiança Podendo levá-la a ficar isolada E rejeitada por todos Ninguém gosta de quem é falso Por isso é muito importante Atenção às nossas palavras e atitudes Que devem ser puras, honestas Cheias de amor Em relação ao nosso próximo A nossa principal motivação Deve ser glorificar a Deus Em tudo aquilo que nós fazemos Deus, Ele não gosta das pessoas falsas Porque toda pessoa falsa é mentirosa Não existe dúvidas De que Deus odeia mentira Nós podemos ver na Bíblia Que quando Deus criou o mundo A serpente usou a mentira Para enganar Eva E convencê-la a comer do fruto proibido Assim a mentira Foi um instrumento usado pelo diabo Para causar a separação Entre o ser humano e Deus E hoje é do mesmo jeito A mentira tem um grande potencial De destruição E por esse motivo Em várias ocasiões A Bíblia menciona Que Deus é contra a mentira E ordena a seu povo A não mentir Veja aqui Levíticos 19 e 11 Outra prova que Deus abomina a mentira É um dos dez mandamentos Não darás falso testemunho Contra o teu irmão A mentira é algo que destrói Os relacionamentos Tanto das pessoas com Deus Como entre pessoas Jesus também falou algumas vezes Sobre a mentira Em João 14 e 6 Diz assim Respondeu-lhe Jesus Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao pai Não ser por mim Essa palavra está dizendo Que ninguém vai ao pai Se não for verdadeiro Ele descreve como o caminho A verdade e a vida Leva ao pai O contrário disso É Deus dizendo Aquele que for mentiroso Não entra no reino de Deus Porque não tem parte comigo O castigo de Deus Para os mentirosos É severo Deus ele é santo Ou seja Nele não há vestígio De pecado e iniquidade Por esse motivo Ele não tolera a mentira Veja o que está escrito Mais uma vez A gente lê Porque essa palavra É muito forte Provérbios 16 6, 16 a 19 Há seis coisas Que o Senhor detesta Sim Há sete Que Ele abomina Olhos altivos Línguas mentirosas E mão que derram Sangue inocente Coração que maquina o mal E projetos iníquos Pés que se apressam A correr para o mal Testemunha falsa Que profere mentiras E o que semeia contenda Entre mãos Aqui nós vemos Uma lista de seis coisas Que Deus odeia Sendo que uma delas É uma língua mentirosa A Bíblia também fala De castigos para os mentirosos Que não se arrependem Como é possível verificar Em Apocalipse 21, 8 Mas quanto aos medrosos Aos incrédulos Aos abomináveis Aos homicidas Aos adúlteros Aos feiticeiros Aos idólatras A todos os mentirosos A sua parte será No largo ardente De fogo e enxofre Que é a segunda morte É importante lembrar Que Deus Já condena os mentirosos Junto com feiticeiros Junto com outras classes De pessoas Que têm pecados abomináveis Como idolatria Os adúlteros Os homicidas Que são pessoas Que tornam abomináveis Aos olhos de Deus A palavra de Deus Está dizendo Que Deus quer Que nós sejamos sinceros Não importa o preço Que nós tenhamos que pagar A sinceridade É coisa de Deus E muitas pessoas Têm vontade De através da mentira Prejudicar outras pessoas Pessoas que nem lhe fizeram mal Pessoas que nunca praticaram Nada contra elas Mas elas se votam Contra essas pessoas E essas pessoas Vão se ver com Deus Um dia Vão estar frente a frente Com Deus E nessa hora Então conhecerão A ira de Deus O Deus que abomina A mentira E a falsidade A santidade Começa pela sinceridade Aleluia Quando você é sincero Com Deus Deus abençoa a sua vida Procure não mentir Procure não enganar Procure não levantar A falsa das outras pessoas No lugar de falar mal Dos outros Ore por elas Se você acha Que elas têm algum problema Algum defeito E precisam ser Aperfeiçoadas por Deus Porque falando mal Você se condena A você mesmo Poupe a sua língua Abra a sua boca Somente para abençoar As vidas E você será abençoado Na terra Vamos agora Fazer a nossa oração E pedir a Deus Corações sábios A nossa oração É para dizer para Deus Senhor nosso Deus E nosso Pai Senhor nós queremos Pedir corações sábios Queremos pedir Que o teu Santo Espírito Nos revele Senhor A verdade da tua palavra Nos ensina A ser sinceros Verdadeiros Mesmo tendo que pagar preço Mas o importante Paizinho querido Deus amado É viver Deus Os teus planos Para as nossas vidas Não devemos viver Para agradar a ninguém Senhor Somente a ti Pois a tua palavra Diz em atos Dos apóstolos Que a nós importa Agradar a Deus E não aos homens Nos ensina Paizinho A sermos sinceros Contigo Senhor Que o teu Santo Espírito Possa fazer morada Em nosso coração Direcionando As nossas palavras E nos dando Acima de tudo Deus O direito De sermos corretos Diante de ti Que a tua mão Poderosa Esteja a nos amparar Que o teu Santo Espírito A nos ensinar A caminharmos Na tua presença Fazendo a tua vontade Para recebermos Para recebermos Senhor Todas as maravilhas Que o Senhor tem Para realizar Na nossa vida Nos ajuda Paizinho A sermos puros De coração A te louvarmos Em espírito E em verdade É isso que pedimos E já agradecemos No nome Santo Do teu Filho Amado Jesus Amém Amém Glória a Deus Queridos amados Deus abençoe a todos Inscreva-se no canal Recomende a outras pessoas Compartilhe com pelo menos Dez pessoas Tá bom E deixe aí O seu pedido de oração Que será levado Nas três caravanas A Israel Quando eu e a pastora Jocenete A nossa caravana Vai estar orando por você Nos lugares mais sagrados Do mundo Onde Jesus operou Milagres e maravilhas Fiquem na paz Até daqui a pouco Daqui a pouco A permissão de Deus No culto do lar Deus abençoe a sua vida Poderosamente Depois do bom dia a Jesus Com o pastor Gabriel Batli Fica na paz Deus abençoe